Pessoal, nós conseguimos! A Guarda do Filó! Conseguimos na justiça! Valeu a pena que o Agenor... Ela vai ficar com a Agenor. Agenor fala aí com esse pessoal que apoiou a gente. É nossa. Eu queria agradecer cada um de vocês que tá com a gente desde o começo, que tá nessa luta. A gente não ia conseguir sem a força de vocês. Nossa, gente, é... Sem nem o que falar aqui. A vitória é nossa. Mais uma vez, o amor venceu. O bem venceu! O bem venceu! As pessoas precisam respeitar a gente do Amazonas. Precisam respeitar a gente. Gente, eu tô muito feliz, muito feliz. Eu quero agradecer a todos vocês. A gente vai transmitir aqui a retirada da Filó. Vamos mostrar pra vocês. A decisão é pra cumprimento imediato. A gente apresentou as provas. De como que tá a situação aqui. E a justiça deferiu que o melhor para a Filó é voltar lá pra onde ela tava. Até que a gente chegue ao fim desse processo. E o lugar dela até lá é com a Agenor. A gente vai ser resgatada de dentro do órgão. O juiz mandou ela ser resgatada. É, a gente encontrou uma seta aí. A gente tem que tomar essa acumulação. A Lili contou a minha irmã. A galera venceu. Tá? Não sei como que o federal. Vamos ler aqui. Essa é a decisão, pessoal. Concedo a tutela provisória de urgência para que até o desfecho da LIDI, que é o fim do processo, seja deferida a guarda provisória da Capivara Filó, a Agenor, Bruce e Tupinambá. Como consequência, determino que o Ibama seja compelido a fazer a entrega do animal ao autor imediatamente. Fica autorizado o transporte da Filó para que retorne ao seu habitat natural, desde que se comprove que esse transporte se fará com meios seguros e adequados, o que deverá ser atestado por médico veterinário. Inclusive, a gente já, o biólogo já tá vindo aqui pra trazer a caixa de transporte da Filó. Enquanto não se efetiva o transporte da Filó, ela deverá permanecer no zoológico do Tropical Hotel. E aqui eu quero agradecer a dona Maria do Carmo, da Fametro, que disponibilizou esse espaço. Considerando que o autor informa já ter obtido aval do RT biólogo Ricardo dos Santos Amaral, deverá o autor informar ao juízo, periodicamente, as condições de saúde do animal, devendo também ser facultado o livre acesso dos órgãos ambientais para fiscalização, fica já designado o oficial de justiça pra fazer cumprir aqui. E considerando que a Filó será resgatada, porque ela tá sofrendo maus tratos, mas existem outros animais e nós vamos lutar por eles, que se encontram no CETAS, determino que sejam encaminhadas cópias dos autos, em especial do laudo, ao Ministério Público Federal, para que sejam tomadas as providências que o caso requer. Essa é a decisão do doutor Márcio André, juiz federal. E agora? Agora a gente tem que... Agora, pode! Eu prometi! Eu prometi! E aí, Juru! Eu prometi! E pra vocês que acompanham a live aqui pelas redes sociais da deputada Joana Dark, a justiça acabou de dar a decisão favorável à Agenor, que vai voltar para o município de Autazes, aqui no Amazonas, com a Filó. Ele vai seguir aqui uma série de determinações da justiça, mas ele vai sair com a Filó nos braços. E aí, Juru! E aí, Juru! O que a gente vai fazer... Aí, a gente vai fazer a retirada dela, o oficial de justiça... Aí, a gente vai fazer o procedimento, o oficial de justiça vai vir em 8 horas, e aí a gente leva ela e a gente já leva ela direto pra casa. Porque pelo bem estar dela, é melhor a gente deixar ela dormir aí. Se a gente tirar ela hoje, não ia dar para ir para a Altaça agora. Só é melhor tirar ela direto e levar direto para a Altaça. É, para não estar manuseando ela. É que hoje ela já se expressou muito. Então a gente já pode... É isso aí. É melhor, a gente tem que fazer o melhor para ela. Então eu vou informar todo mundo. Pessoal, a gente conseguiu a guarda da Filó. Deixa eu fazer assim. Melhor. Pessoal, a gente deu tudo certo, só que pelo bem estar da Filó, como ela tem hábitos diurnos, a gente vai vir aqui amanhã de manhã, mas a gente já tem a segurança que ela vai ficar com a Genô, que ela vai ficar com a gente. E aí a gente vai vir aqui amanhã de manhã, combinado com o oficial de justiça, porque a gente quer fazer o procedimento todo certinho para que a gente possa levar ela direto para a casa do Algenô, que é no interior, que é outro município, para que ela tenha esse menor estresse. Então assim, a gente vai sair daqui agora todo mundo. Eu vou comemorar. Eu estou muito feliz, muito realizada. E assim, amanhã de manhã a gente volta aqui e eu vou deixar vocês acompanhando tudo isso. Tá bom, pessoal? Muito, muito, muito obrigada. Essa vitória é de todos nós. A Filó está livre! E as pessoas, porque a gente é uma manifestação, as pessoas podem vir amanhã para cá, 8 horas da manhã. As pessoas de Manaus, Amazonas, podem vir para cá, 8 horas da manhã, dar o apoio que será o momento que a Filó será liberada. Graças a Deus! Amém, Senhor! Obrigada a todo mundo que ajudou. Obrigada, obrigada, obrigada. A gente está muito feliz. Eu quero também aqui mostrar os nossos advogados. Cadê o Denis? Olha só, esse cara aqui, gente. Depois eu vou marcar ele nos stories. Cadê a Jéssica? Cadê a Jéssica? A Jéssica está aqui com a Genô. Cadê a Marusca? Cadê o Bucão? Cadê? O Bucão está aqui. Aí, ó. Todo mundo aqui estava unido. Cadê a Stephanie? Olha aí, ó. Também ajudou. E está todo mundo feliz aqui, os veterinários, os biólogos. Aqui, ó. Marusca, também advogada. Olha só. O Guilherme, que é o veterinário, o oficial, que está acompanhando desde sempre. Olha, nós temos até um cachorro. Olha aqui, ó. Aqui, biólogo, veterinário, todo mundo aqui, gente. Aqui, ó. Esse cara é fera também. E olha só, todos juntos aqui, todos juntos pela filó. E o Agenô está aqui, agradecendo as pessoas. Então, é isso, pessoal. A gente está muito cansado. Já são mais de meia-noite. E a gente tem que estar aqui oito horas da manhã. Então, a gente vai descansar para que a gente possa estar aqui amanhã. Então, nós vamos estar aqui. Venham aqui com a gente. A gente está muito feliz. A gente está muito feliz. Obrigada a todos. Aí, é isso, cara. A gente... A manifestação que ia ter lá, a gente chama o pessoal para vir aqui. Tchau, tchau.